Os meios de massa, os meios audiovisuais têm sim um impacto na subjetividade. Não é tão direto quanto muitos querem fazer crer, que é Ah, vi programas assim, vou sair matando. Não é verdade, não é bem assim, mas que tem um impacto, tem. E eu acho que, principalmente o cinema americano, que usa uma justificativa moral, que a gente pode questionar, por exemplo, um cara que para salvar uma filha mata 100 pessoas. Para salvar a vida da filha dele, ele mata 100 pessoas da forma mais cruel possível. É claro que esse enredo simples assim, ele tem um impacto na subjetividade. A valorização desse hétero guerreiro, dos heróis armados, tem um impacto, sim, nos modelos que você constrói para você mesmo. Então eu acho que a ideia de, não estou com isso querendo censurar o cinema, sou absolutamente contra a censura, a favor da liberdade de expressão, mas eu acho que a substituição, por exemplo, se não na ficção, que tem que ser livre, mas pelo menos na TV aberta, que é uma concessão pública, um certo cuidado na hora de representar isso, a substituição dessas representações por outras representações que mostram que as pessoas podem mediar o conflito de outra maneira, pode ter um efeito a médio prazo, digamos assim, no fortalecimento de uma cultura de paz. Também vem sendo trabalhado, assim, por determinados programas de televisão que representam a violência urbana. Então, representar a violência urbana como algo próprio da pobreza, a pobreza e violência, criminalizar a pobreza, divulgar abertamente os crimes brutais que acontecem nas periferias, nos bolsões de pobreza, e passar a ideia de que aqueles crimes são corriqueiros e de que cada cidadão é potencialmente vítima daquele crime e que o cidadão não está protegido pelo Estado, façam com que as pessoas se armem e se protejam, procurem a segurança da maneira que elas acham que podem fazer. E a maneira que elas acham que podem fazer, herdando essa cultura, é se armando. É lamentável, porque, como você mesmo colocou, como as estatísticas mostram, muito pelo contrário, o uso da arma de fogo, a inoperância no uso da arma de fogo numa situação como assalto, ou tentativa de assalto, enfim, esse efeito não está preparado para o efeito de surpresa que torna a vítima muito mais vulnerável e potencialmente, sim, vítima de um homicídio por arma de fogo. Devolva. Não use. Não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaharma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Ministério da Justiça. Governo Federal. Governo Federal.